Trud. Trud é filha de Thor e Sif. Após a morte de seu pai, ela herda seu martelo Mounir e o manto como a deusa do trovão para si mesma. Mitologia nórdica. Hur, em nórdico antigo, Huz, força, às vezes anglicizado como Trud ou Trud, é filha do deus maior Thor e da deusa Sif na mitologia nórdica. Hur também é o nome de uma das valquírias que servem cerveja ao Zenerjar em Valhalla, Grimmismal, estrofe 36. O poema poetica da Alvissal, no qual um anão, Alvis, afirma estar noivo da filha de Thor, pode ser sobre Hur, mas a filha não é nomeada. O livro-prosa é da Skaldskarmar conta que Thor pode ser referido pelo Kenin, pai de Hur, Fahir Huar. Eisten Valdason usa em seu poema sobre Thor. O Skaldskarmar acrescenta que sua mãe é Sif. No Ragnarstrapa de Brajibodason, o Jotun Rungnir é chamado de ladrão de Hur, Huar Jofre. Mas não há referência direta a esse mito em nenhuma outra fonte. Skaldskarmar, em que Sorri relata a luta entre Thor e Rungnir, menciona uma causa muito diferente, e Jofre de Alstom de Vinir apenas descreve a luta sem dar o motivo dela. Este poema retrata duas cenas mitológicas pintadas em um escudo, sendo a primeira o sequestro de Ion pelo gigante Jazzy. Margaret Clunis Roy sugeriu que os dois episódios podem ser complementares, ambos tratando do sequestro de uma deusa por um gigante, seu fracasso e a morte do sequestrador. Outro Kenin pode aludir a este mito. No Osdrapa de Eliefer Gorunarson, Thor é chamado de aquele que anseia ferozmente por Hur, Ramonir Huar. Aparência. Trude é uma garota de estatura média com uma constituição atarracada e curvilinha, olhos azuis, pele pálida e cabelo loiro morango despenteado na altura dos ombros com uma mecha vermelha. Ela normalmente usa armadura feita de aço asgardiano e pele de animal. Trude nasceu do casamento de Thor e Sif e cresceu em Asgard com seus irmãos, Magni e Modi. Deus da Guerra, 2018. Enquanto estavam a caminho do cinzel de Tamur, Kratos e Atreus ouviram Magni e Modi nas proximidades, tendo sentido sua presença. Eles encontram Sindri se escondendo deles, e Kratos exige que ele conte o que puder sobre os dois. Sindri fala sobre o status deles como apenas semideuses, não deuses completos, tendo mães separadas, o que ele descreve como uma história sórdida. Ele começa a mencionar suas relações com outros a Exir e que eles têm uma irmã, mas antes que ele possa nomeá-la, Kratos fica irritado e esclarece que quer saber como Magni e Modi lutam, não suas relações. A irmã a que Sindri se refere é, sem dúvida, Trude. God of War Ragnar. Quando Atreus, conhecido como Loki durante seu tempo em Asgard, é recebido em uma sala pelo próprio Ode e deixado sozinho, Trude aparece, apontando sua lâmina para ele e entra em sua privacidade antes de revelar que a sala originalmente pertencia a Modi, seu irmão que Atreus matou. Felizmente, ela não mostra nenhuma má vontade em relação a ele e deixa cair sua lâmina gigante, em vez disso tenta dar-lhe um aperto de mão. Eles se aquecem facilmente e saem para passear. Ao longo do caminho, ela fala sobre as origens de sua lâmina gigantesca e expressa suas aspirações de se tornar uma valquíria algum dia. Se Atreus ficar com ela, ela vai apresentá-lo a sua mãe, Sif, que já conheceu Atreus, e não o trata bem por causa do que ele fez à família deles com a ajuda de Kratos. Trude o puxa e permite que ele vá até Odin, apenas para lembrá-lo de que está a chance de provar a si mesmo se ele quiser chegar a algum lugar. Após a missão com Thor, Trude dá as boas-vindas a Atreus de volta e fica feliz em saber que Thor se comportou. Atrás da gigantesca parede de pedra entre Asgard e os Midardianos, Trude vem dizer a Atreus que Odin pediu para vê-lo, enquanto Skold fica desajeitado, mas os deixa cumprir seu dever, levando-a a dizer que os machos Midardianos são estranhos às vezes. Depois, Trude deixa Atreus para ir ver Odin enquanto ela vai entregar um pouco de coalhada para sua mãe. Se você escolher espionar, poderá ouvi-la e Sif discutindo dentro de outra sala sobre Trude precisar pensar em seu dever além dos sonhos que ela deseja realizar. Isso faz com que Trude diga que às vezes ela odeia a própria mãe. Com a tarefa de ir a Elin e recuperar a última parte da máscara, Trude chega bem a tempo de saber que ela tem a oportunidade de provar seu valor ao pai de todos indo com Atreus ao lado do irritante Endal, que tem outra coisa para fazer em Elin. Odin os envia para Elin para fazer seu trabalho enquanto ele vai completar sua tarefa. Ao longo da jornada, parece que Trude foi alimentada com mentiras porque ela não acredita em Atreus dizendo que Odin fez inúmeras coisas ruins a todos e a tudo. Além das coisas ruins, ela explica que quer se tornar uma Valkíria porque no passado, após uma grande discussão com Sif, seus olhos captaram o treinamento das Valkírias e ela imediatamente soube que era isso que queria fazer no futuro. Quando a missão falha porque o Lobo Gar está livre, ela fica com raiva de Atreus por um momento, embora o proteja contra Endal, que o repreende por esse terrível erro. As coisas azedam entre ela e o Deus irritante, enquanto ela tenta socar e chutar Endal porque ele estava tirando o sarro dela e de Thor, então Atreus intervém e os impede, para que possam voltar para Asgard, onde Endal afirma que o All o papai vai ficar com raiva. Esta foi uma oportunidade que Trude realmente queria provar a si mesma, e agora que falhou, ela estava extremamente zangada com Atreus. Depois de perdoá-lo por um curto período de tempo, outra tarefa que Odin lhes dá é encontrar Thor, e quem é melhor para perguntar do que sua própria filha? Juntos, eles o encontram na taverna, e Trude tenta tirar seu pai bêbado da mesa. Uma briga começou por causa de um mal entendido quando Thor jogou uma xícara em alguém, e eles pensaram que era Atreus. Enquanto ele tenta escapar do caos, Trude luta contra vários enerjar bêbados e realmente não acha que Odin vai culpar Atreus por matá-los porque eles já estão basicamente mortos. Trude então tenta dizer a Thor que ele pode recomeçar, mas antes que ela possa terminar a frase, ele engole o resto de seu hidromel e desmaia, forçando ela e Atreus a carregar sua pesada pele para fora. Lá ela continua tirando seu pai de seu estado de embriaguez e explica que ela e Sif estão lá sempre que ele se sente mal, graças a Odin sempre falando mal dele. Concordando com Thor que ele estragou tudo, ela sai para que ele e Atreus possam cumprir a missão designada. Na época de Ragnar, fazia alguns dias desde que Atreus viu Trude pela última vez porque ele foi forçado a escapar de Asgard, e porque ele trouxe um exército inteiro para sua casa, ela o vê como um inimigo e tenta matá-lo, prendendo-o até a parede. Ainda assim, ela se recusa a entender que Odin é mal e não se importa com ela, especialmente quando Atreus afirma que Odin planeja executar os Midardianos, incluindo seus amigos. Finalmente, ela consegue ver a razão quando sua mãe chega com o maldito Skull, e explica que Odin sempre foi um enganador e que executaria qualquer um, até mesmo sua própria família, se eles fossem uma ameaça. Escolhendo o lado certo, ela vai tentar impedir seu pai, pois ele é o principal obstáculo entre eles e Odin. Atravessando uma parede com a ajuda de Sindri, Kratos a conhece pessoalmente e elogia suas habilidades de luta. A batalha entre Thor e Jormund Andrer chama sua atenção e Trude é instruído a correr com a máscara e Atreus o mais longe que puderem. Jormund Andrer é enviado de volta no tempo e Thor, acreditando que Kratos iria machucar Trude, ataca o espartano em uma fúria cega, apesar dos apelos de sua filha. Após a batalha entre Kratos e Thor, Trude fica horrorizada ao ver seu pai assassinado por Odin como retribuição por finalmente enfrentá-lo. Thor alcança Trude antes que ele morra e se desintegre. Odin tenta culpar Kratos e Atreus pela morte de Thor, mas Trude se recusa a acreditar mais em suas mentiras. Ela tenta atacar Odin apenas para ele agarrar Molnir e usá-lo para lançar Trude para fora de Asgard e para um lugar seguro. Após o Ragnar, Atreus descobre que Trude e sua mãe sobreviveram e estão sentados juntos perto de uma fogueira, com Trude sendo importunado por sua mãe por causa de seus ferimentos. Seus planos são levar alguns asgardianos para Vanaim para ajudar na reconstrução. Atreus conforta Trude, dizendo a ela que no final Thor tentou mudar, o que ela se conforta. Ela diz a Atreus que foi uma honra lutar ao lado dele e revela que, em vez de ir para Vanaim, ela planeja encontrar algo. Atreus deseja sorte a ela em sua busca e os dois se despedem. Trude foi encontrado mais tarde por Kratos, Frey e Mimir perto da loja do deserto em Alphim, tendo encontrado Molnir lá. Ela diz ao pai que o deixará orgulhoso antes de voar no ar com seu novo martelo, ao qual Mimir dá os parabéns. Lunda afirma que tem um bom pressentimento sobre Trude empunhando Molnir, independentemente de sua linhagem, com Frey concordando que Trude era uma jovem impressionante. Lunda comenta como Trude ficou pasmo ao conhecer Frey, que era a rainha das valquírias, e esta última expressa sua crença de que, como Trude agora está armado com o martelo de seu pai, ela procuraria Sigrun para treinamento. Antes da partida do trio, Lunda lamenta que Broke e Sindri teriam ficado felizes por Molnir finalmente estar em boas mãos. Poderes e habilidades Poderes Como filha de Thor e Sif, Trude é uma poderosa deusa Exir. Imortalidade Como uma deusa, Trude é imortal. Assim que atingir a idade adulta, ela parará de envelhecer, não pode ficar doente e só pode ser morta por deuses mais fortes ou armas mágicas. Força sobre-humana Para o caçula dos filhos de Thor e Sif, Trude foi capaz de enfrentar um enherjar durante a luta em um salão. Ela até conseguiu levantar seu pai embriagado, mas não conseguiu fazê-lo inteiramente sem a ajuda de Atreus. Resistência sobre-humana Ela foi capaz de resistir a um arremesso de Ode usando Molnir e sobreviveu com poucos ferimentos para mostrar. Eletrocinese Como seu pai e irmãos, Trude tem o poder de gerar e manipular eletricidade. Ela pode imbuir suas armas com energia elétrica e desferir poderosos golpes elétricos. Voo Depois de reivindicar o Molnir, Trude ganhou a habilidade de voar usando eletricidade. Habilidades Combatente especialista, Trude é uma guerreira nata, ela é tão habilidosa que até Kratos ficou impressionado com suas habilidades de batalha. Armas Espadas de Trude Trude carrega dois pares de espadas, uma diferente da outra. Molnir Após a morte de seu pai e a destruição de Asgard, Trude consegue encontrar Molnir e reivindicar o martelo para si mesma. Eu fico aqui, até a próxima!